Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, sou o David aqui, vou deixar início a mais uma aula de artes, tá bom? Nossa última aula da semana, e aí vou mostrar, vou continuar trabalhando as maravilhas do mundo moderno. Hoje eu vou trazer para vocês a história, tá bom? Dessas maravilhas, beleza? A gente vai trabalhar aí cada uma delas, agora a história, o contexto em que elas foram formadas, tá bom? Na última aula a gente falou sobre as maravilhas do mundo moderno, a gente viu algumas de suas características, a gente viu também aí como elas surgiram, né? E agora a gente vai prestar um pouco mais sobre elas, beleza? De forma mais profunda, entender aí a sua construção, o seu período de construção, tá? Toda a questão relacionada à sua formação, beleza? E aí a gente tem várias, são sete aí maravilhas do mundo moderno, né? O Taj Mahal, o Cristo Redentor, o Guerra da China, né? Vários lugares aí que foram escolhidos, né? Para serem considerados como maravilhas do mundo moderno, tá bom? Muito bem. Então, pra ver, o Pátria, isso mesmo. Vamos lá então, eu vou colocar aqui para vocês o nosso cabeçalho, para a gente poder dar início à nossa aula. E aí, eu vou colocar aqui para vocês o nosso cabeçalho, né? E aí, eu vou colocar aqui para vocês o nosso cabeçalho, né? E aí, eu vou colocar aqui para vocês o nosso cabeçalho, né? E aí, eu vou colocar aqui para vocês o nosso cabeçalho, né? E aí, eu vou colocar aqui para vocês o nosso cabeçalho, né? E aí, eu vou colocar aqui para vocês o nosso cabeçalho, né? E aí, eu vou colocar aqui para vocês o nosso cabeçalho, né? E aí, pessoal? Então, vamos lá. A gente vai começar fazendo a análise do Cristo Redentor. Beleza? Cristo Redentor. O Cristo Redentor, pessoal, como vocês sabem, é uma das maravilhas do mundo moderno. Encontra-se aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. E aí é um dos maiores, mais conhecidos monumentos brasileiros. O livro foi considerado Patrimônio Mundial. E aí, o Cristo Redentor é uma estátua arquiteto que retrata Jesus Cristo, localizada no topo do Morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar. No Parque Nacional da Tijuca, com vista para a maior parte da cidade do Rio de Janeiro. Em 2007, foi eleito informalmente como uma das sete maravilhas do mundo moderno. Em 2012, a Unesco considerou o Cristo Redentor como parte da paisagem do Rio de Janeiro, incluída na lista de patrimônios da humanidade. O monumento foi concebido pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa e construído em colaboração com o escultor francês Paul Langucia. E com o engenheiro compatriota Albert Calvot, entre 1922 e 1931, na França, devido ao pensamento dos franceses e que os brasileiros não tinham experiência para construir a estátua. Foi inaugurada no dia 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida, e fica no bairro do Alto da Boa Vista. Símbolo do cristianismo brasileiro, a estátua se tornou ícone do Rio de Janeiro do Brasil, em 2011. Em 2011, em uma pesquisa de opinião pela internet, o Cristo Redentor foi considerado por uns 3,5% e 1.740% de todos os países da região, como o maior símbolo da América Latina. O monumento também é importante, com a visitação, e recebe em média 2 milhões de turistas por ano. Pessoal, como a gente pode ver, em 2007, o Cristo Redentor foi informalmente considerado uma maravilha do mundo, ou seja, informalmente, possivelmente por pessoas que não tinham autoridade, podemos dizer assim, para classificá-lo, tá bom? Ele só foi reconhecido, de fato, como uma maravilha do mundo moderno, após aí, do que é, em 2012, né? E aí ele foi, de fato, considerado uma maravilha do mundo moderno. Então, para a lista de patrimônios da humanidade, beleza? Mas, então, não tem assim. E aí, como a gente pode perceber, ele também teve uma outra inspiração. O pensamento dos franceses era que os brasileiros não tinham experiência para construir estátua, e aí foi provado justamente o contrário. Ele demonstrou, provou que, de fato, os brasileiros têm experiência para construir uma estátua, e aí é um símbolo do cristianismo brasileiro. O país do Brasil é um país laico, ainda assim, a gente utiliza... O Brasil, ele tem como cristianismo a religião principal, né? A mais adotada pela população, tá bom? Vamos lá agora, para o próximo, a gente tem aqui Taj Mahal, tá? Taj Mahal, na Índia, um dos principais pontos aí de turísticos. E aí, pessoal, o Taj Mahal, lá na Índia, é o Mausolel. Vamos ler um pouquinho aqui, entender um pouco sobre o que é esse Taj Mahal, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos procurar essa letra para caber mais coisa aqui. Taj Mahal, em Índia, que eu não sei ler isso daí, é o Mausolel, né? Como se fosse uma igreja, dizemos assim, situada em Angra, na Índia, sendo o mais conhecido dos monumentos do país. Encontra-se classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Foi anunciado em 2007 como uma das sete maravilhas do mundo moderno. A obra foi feita entre 1672 e 1653, com a força de cerca de 20 mil homens. Trazidos de várias cidades do Oriente para trabalhar num suntuoso monumento de mármore branco, que o imperador Shah Jahan mandou construir em memória de sua esposa favorita, Aryuman Banu Benga, a quem chamava de Montaz Mahal, a joia do palácio. Ela morreu após dar a luz ao 14º filho, tendo o Taj Mahal sendo construído sobre seu túmulo. Pronto, tendo o Taj Mahal sendo construído sobre seu túmulo. Ela morreu após dar a luz ao 14º filho, tendo sido construído sobre seu túmulo, junto ao rio Yamun. Assim, o Taj Mahal também conhecido como a maior prova de amor do mundo, contendo inscrições retiradas do Alporão. É incrustado com pedras semipreciosas, tais como lápis, lazuli, entre outros. A sua cúpula é costurada por fios de ouro. O edifício é flanqueado por duas mesquitas, cercado por quatro minaretes. Supõe-se que o imperador pretendesse fazer uma réplica da Taj Mahal original, na outra margem do rio, em mármore preto, mas acabou morto antes do início das obras por um dos seus filhos. Ok? Muito bem. Vamos lá. Então, Taj Mahal foi um mausoléu construído em homenagem a uma das suas esposas favoritas, a do imperador. Tá bom? Lembrando que, como ele fala favorita, que naquele tempo eles tinham várias esposas, várias mulheres, concubinas e esposas. Tá bom? Então, ele construiu esse mausoléu como uma forma de homenagem à sua esposa favorita. E aí ela morreu, após dar à luz, ao décimo quarto filho. E foi considerada a maior prova de amor, né? E tem aí algumas inscrições retiradas do Alporão. Dentro do Taj Mahal, tem algumas inscrições, alguns mandamentos, né? O Alporão é o livro dos... No início dos muçulmanos, né? A Bíblia dos muçulmanos. E aí foi considerado, esse mausoléu foi considerado uma das maiores provas de amor. Certo? Muito bem, pessoal. Vamos agora para a muralha da China. A grande muralha da China. Eita, essa daqui, muito boa, né, gente? Eu espero que onde vocês tenham a oportunidade de visitar. Obrigado. Pronto. Grande muralha da China. É uma série de fortificações feitas de pedra, tijolo, terra compactada, madeiras e outros materiais. Geralmente construída ao longo de uma linha leste-oeste, através das fronteiras históricas do norte da China. Para proteger os estados e impérios chineses, contra as invasões dos vários grupos nômados das estepes da Eurásia. Principalmente os mongóis. Várias muralhas estavam sendo construídas já no século VII antes de Cristo. E mais tarde foram unidas e tornadas maiores e mais fortes. No que agora é referido como a grande muralha. Ou seja, pessoal, a grande muralha da China foi construída com o intuito aí de proteger, tá bom? De proteger as pessoas, tá? De proteger os chineses, no caso, né? Das invasões. E, no caso, vários lugares, vários outros povos aí tentavam invadir, tentavam invadir a China, né? E eles tinham, e naquele tempo, nômades, a gente já estudou sobre isso, os nômades eram os povos que não ficavam em um só lugar. Eles não tinham uma habitação única, ou seja, eles tanto faziam estar aqui como estar lá, tá? Por exemplo, estavam morando no local, a partir do momento que acabasse a comida ali, eles partiam para outro local. Então, eles eram chamados de nômades, tá bom? E aí os nômades, justamente, eles ficavam em vários locais e decidiam, e invadiam, né? Naquele tempo, os impérios, os chineses eram totalmente invadidos. E a muralha, ela foi sendo construída com esse intuito. Ela já começou antes mesmo da chegada de Cristo. As muralhas já eram, já vinham sendo construídas. E aí, depois do período, os chineses só fizeram continuar a construção. Tá bom? E aí, depois, o primeiro imperador da China, né? Pouco depois, essa muralha permanece desatual. Desde então, a grande muralha foi reconstruída, mantida e melhorada. A maior parte do Três, o existente, é da dinastia Ming. Vai lá de data de 1368 a 1644. Muito bem. Outras finalidades da grande muralha incluíram controles de fronteira, permitindo a imposição de direitos sobre mercadorias transportadas ao longo da Rota da Sé. A regulação ou o encorajamento do comércio e do controle da imigração e da imigração. Além disso, as características defensivas da grande muralha foram reforçadas pela construção de torres de vigia, quartéis de tropas, estações de guarnição, capacidade de sinalização por meio de fumaça ou fogo. E o fato de que o caminho da grande muralha também servia como um corredor de transporte. Muito bem. Então, a grande muralha hoje também tem aí uma função de transporte de mercadoria também. Não apenas pela questão da segurança. Hoje nem tanto, eu diria, pela questão da segurança. Hoje é mais, talvez, pela questão do transporte. Pela questão do transporte, para que, nesse caso aí, as pessoas possam realizar o transporte de objetos para dentro da China. E aí, lembrando que a muralha da China também é considerada a maior estrutura militar de defesa. Ou seja, tentar invadir a China através dessa muralha é quase impossível. Pois aí, eles têm uma estrutura muito bem preparada, resistente e muito extensa. Então, aí é uma das mais estruturas da China, do mundo, na verdade, né? Muito bem, pessoal. Vamos lá agora para Petra. Petra, né? A Jordânia. Petra, a Jordânia. Petra, que é do grego. Petra, que é do grego. Petra, árabe, albitra, albata. Petra, originalmente conhecida pelos nabateus como Hagmar. É uma cidade histórica e arqueológica localizada no sul da Jordânia. A cidade é famosa por sua arquitetura esculpida em rocha e por seu sistema de canalização de água. Outro nome para Petra é Cidade Rosa, de tipo a cor das pedras do local. Estabelecido possivelmente já em 312 a.C. como a capital dos árabes nabateus. É um símbolo jordaniano, assim como a atração turística mais visitada do país. Os nabateus eram árabes nômades que aproveitaram a proximidade de Petra. Deixa eu tirar aqui porque ele não permite mais. Um limite aqui. Os nabateus eram árabes nômades, nômades aí novamente, algumas pessoas que caminhavam de lugar em lugar, que aproveitaram a proximidade de Petra com as rotas comerciais regionais, para estabelecê-la como um importante centro comercial. Os nabateus também são conhecidos por sua grande habilidade na construção de métodos eficientes de coleta de água em desertos áridos e seu talento é em escoberir estruturas em rochas de sônia. Ou seja, pessoal, também as rotas comerciais influenciavam aí a construção desse local e era também usado como forma de comércio, tá bom? E eles eram nômades, os nabateus eram árabes nômades, como eu já falei para vocês, aquelas pessoas que não tinham uma habitação específica, estavam habitando em vários lugares. Petra atualmente se encontra lá em costa de Jebel, Alma de Bar, identificado por alguns como Bíblico Monte Or, em uma bacia entre as montanhas que formam o flanco oriental de Araba, o Ar de Araba, o grande vale que vai de Marmor ao Golfo de Acaba, e o local é um patrimônio mundial na Unesco desde 1985. Então, na realidade, Petra não é apenas esse monumento aí, mas sim a toda a cidade, tá bom? E dentro dessa cidade a gente tem aí essas características que a gente tem aí, inclusive essa câmara, chama de Câmara do Tesouro, beleza? Vamos ver agora o Poliseu. Ei, o Poliseu, né, gente? Isso aqui, como viu, você já sabe, né? O Poliseu, Poliseu, lá em Roma, na Itália. O Poliseu tem uma história muito complexa, se a gente for realmente fazer tudo mesmo. Poliseu, em italiano, Poloceu. Também é conhecido como Anfitreato Flaviano, em latim, Anfitreato Flavio, em italiano, Anfitreato Flavio. É um anfiteatro oval localizado no centro da cidade de Roma, na capital da Itália. Construído com tijolos revestidos de argamassa e areia, e originalmente coberto com travertino, é o maior anfiteatro já construído, e está situado a leste do Fórum Romano. A construção começou sob o governo do imperador Vespasiano, em 72 anos depois de Cristo, e foi concluída nos anos 80, sob o depois de Cristo, tá? Ano 80. Não nos anos 80, não, não, gente, pelo amor de Deus. Ano 80 depois de Cristo, tá? Ou seja, 80 anos depois de Cristo, morreu, né? Recitou. Sob o regime de seu sucessor e herdeiro, Tito. Outras modificações foram feitas durante o reinado de Domitiano. Estes três imperadores são conhecidos como a Dinastia Paoliana, e o anfiteatro foi nomeado em latim, desta maneira, por sua associação com o nome da família. Ah, gente, olha aí que legal. Tem outra história por trás antes disso aí. Eu vejo aqui o Coliseu, a Itália em si é um centro histórico muito grande, pessoal. A Itália tem muitas histórias. Olha, o Coliseu poderia abrigar, estima-se, entre 50 mil e 50 mil espectadores, com uma audiência média de cerca de 65 mil pessoas. O edifício era usado para combate de gladiadores e espetáculos públicos, tais como simulações de batalhas marítimas. Em um curto período de tempo, como o Ipojo era inundado através de mecanismos de apoio. Caças de animais selvagens, execuções, encenações de batalhas famosas e dramas baseados na mitologia clássica. O prédio deixou de ser usado para entretenimento na era medieval. Mais tarde, foi reutilizado para vários fins, tais como a habitação oficial de uma ordem religiosa, uma fortaleza, uma pedreira e um santuário cristão. Em 2007, o monumento foi eleito informalmente por uma das sete maravilhas do mundo moderno. Embora parcialmente arruinado por causa de danos causados por terremotos e sacos, o Coliseu é ainda um símbolo da Roma Imperial. É uma das notações políticas mais populares da Santa, capital italiana. E tem também conexões com a Igreja Católica Romana, pois a cada sexta-feira, Santa, o Papa guia a Via Cruzes, que começa na área em torno do Coliseu. E o Coliseu também é recadado na versão italiana da moeda de ouro de 5 cêntimos. Ok? Ou seja, pessoal, o Coliseu era utilizado aí como forma de... que é um local de espetáculo, de batalhas, naquele tempo. É utilizado aí pelos romanos para teatros, apreciações públicas, eliminações, execuções. Ou seja, muitas pessoas também eram mortas lá, apreciação pública. Eles tinham aí também espectadores, vários espectadores, em torno de 50 a 80 mil espectadores. Então, o Coliseu é muito grande, tá bom? E aí a gente viu que ele era utilizado como se fosse uma atração pública. Naquele tempo era permitido esse tipo de atração, execuções, esse tipo de coisa. Tá bom? Hoje já nem tanto. Vai, pode ir. Entendeu? Então, ele foi aí, pessoal, como vocês estão vendo. Como se fosse um teatro, né? Um centro de atração pública. Tá bom? E aí vocês viram que ele foi parcialmente arruinado por causa dos danos causados por terremotos e sagos. Ou seja, sei não, veja lá. Por terremotos e sagos. O Coliseu é ainda um símbolo da Roma Imperial. É uma das atrações turísticas mais populares da capital italiana. E tem também conexões com a Igreja Católica Romana. Pois, a cada sexta-feira, o Papa, como vocês viram, ele via via cruz. Ou seja, a Igreja Católica tem grande relação ainda com o Coliseu. Beleza? Então, vai ficar por aqui. Faltam ainda ver aí, no caso, o Machu Puc, né? E Machu Pico. Pode chamar ele. Pode chamar. Então, Machu Pico. Tá bom? E aí a gente vai ver na próxima aula, devido ao nosso tempo aqui, que já acabou a nossa aula aqui. O nosso tempo já acendeu um pouquinho o limite. Então, na próxima aula, a gente continua falando sobre esse restante desses monumentos. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que está à disposição de vocês, vai ser. Tá? Tá, querida? Fiquem com Deus e vejo vocês na nossa próxima aula adiante. Tá, pessoal? Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.